Olá, eu me chamo Tise Biagerman, sou atriz e modelo, sou natural de Manaus, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Minha carreira artística começa lá em 2017, foi quando eu ingressei em um curso de teatro ainda em Manaus. A partir daí eu fiz alguns conversas de TV, participei de quatro peças profissionais, fiz chamadas de vídeos para a internet de algumas empresas, atualmente eu possuo em uma companhia de teatro, onde a gente já participou de alguns festivais aqui no Rio de Janeiro, e em um deles nossa cena foi indicada como melhor cena, já fiz um clipe musical, onde eu atuei como atriz, e atualmente eu estou na produção e atuando em um curta-metragem. Eu sou uma pessoa alegre, dedicada, eu amo estar no set de filmagem, fotografando, filmando, gosto de aprender coisas novas, tanto é que eu comecei agora um curso de acrobacia aérea, então isso foi um pouco sobre mim, e digo que eu estou pronta, e eu gostaria muito de trabalhar com vocês.